Não é uma meta fora da real. É uma meta ambiciosa. Você sabe o que é a NDC e sabe o que é a NDC do OC? Hoje, a íris coluna do ICLEI é quem vai explicar pra gente. Vocês falam na NDC que a reciclagem de resíduos sólidos tem de chegar a 24% em 2035. Não é uma meta fora da real? É uma meta ambiciosa. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. A gente tem uma taxa atual de reciclagem no Brasil de cerca de 2 a 4% dos resíduos que são gerados. E de fato, a gente conseguir chegar nessa taxa de 24% em mais ou menos 10 anos é um passo bastante significativo. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É um passo que, na verdade, está previsto nos nossos grandes marcos regulatórios, nos nossos instrumentos, como a Política Nacional e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, na prática, a gente precisa executar. A média global atual de recuperação é algo em torno da casa de 19%. E é importante destacar também que o Brasil está bem atrasado em relação a isso. Tanto que até mesmo na América do Sul, aqui em nossos países irmãos, eles têm taxas de reciclagem um pouquinho maiores. A gente tem que ir na casa! A gente tem que ir na casa! A gente tem que ir na casa!